Olá pessoal, nós já temos um vídeo no nosso canal falando de alguns produtos que você precisa ter para se proteger de futuras lesões para quem usa uma bolsa de colostomia. E hoje nós vamos falar para vocês dos produtos que você precisa ter dentro da bolsa para poder fazer a higiene correta dos resíduos. Eu sou a Lari e você está no Expliquem da Vidas. Vamos iniciar falando do desodorante Prevderm. É um gel fluido indicado para neutralizar o odor, característicos dos dejetos coletados nas bolsas de colostomia e ielostomia. Além de lubrificar sua superfície interna, facilitando o descarte do material coletado e a higienização das mesmas. É só adicionar de 5 a 10 ml do desodorante na bolsa e espalhar delicadamente o produto uniformemente no interior da bolsa. Você deve repetir o processo sempre que a bolsa estiver esvaziada. Agora vamos falar do Shelter Gel. O Shelter Gel é um produto composto de grânulos de polímeros acrílicos com a capacidade de absorção de líquidos, transformando-se em gel. O Shelter Gel diminui odores e também ruídos, dificulta possíveis vazamentos e facilita a limpeza e o descarte. Agora vamos ao modo de usar. Após a limpeza da bolsa de ostomia, colocar uma colher pequena do Shelter Gel no interior da bolsa. Em poucos minutos, o líquido que fica no interior da bolsa vai virar em gel. Irá ajudar nos ruídos e também no esvaziamento dos dejetos da bolsa. Uma colher pequena já basta, mas caso você ache que precisa de mais, é só colocar um pouquinho mais do Shelter Gel. Armazene o frasco em um local seco e também fresco. Agora vamos falar sobre o filtro de carvão ativado. O filtro é colocado em bolsas de colostomia para filtrar a eliminação de gases que estão dentro da bolsa. O carvão tem como utilidade tirar o mau cheiro, geralmente usado em bolsas descartáveis. Agora vamos ao modo de usar o filtro. Pegue a bolsa na qual você irá usar, encha ela e faça pequenos furos na parte superior contrária ao corpo. Retire o filtro da embalagem e depois retire a película branca protetora. Coloque o filtro na parte que você fez o furo. Tem que coincidir o furo do filtro com o furo que você fez na bolsa. Ao sentir que o filtro perdeu a sua eficácia, trocar por outro. Aqui na Inda Vidas, você encontra uma linha completa de produtos para quem utiliza uma bolsa de colostomia, desde os cuidados com a pele até os dejetos que ficam na bolsa. Vamos ficando por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de fazer uma pergunta para a nossa equipe. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Aqui você encontra conteúdos muito importantes para a área da saúde. Muito obrigada e até mais!